O que é contabilidade nacional? É um sistema de contas de um dado país que tem o objetivo de dar a conhecer e quantificar as relações estabelecidas entre os diferentes agentes económicos. O nosso sistema de contas, em Portugal, é baseado no da União Europeia. E o INEE, Instituto Nacional de Estatística, e o Banco de Portugal são as entidades responsáveis pela produção de informação estatística relativa às contas nacionais. Quando falamos do território económico de um país, estamos a falar de todo o seu espaço terrestre e aéreo, e não só. Dizemos que um agente económico é residente de um país se este mantiver residência fixa nesse país há pelo menos um ano. Uma unidade institucional é uma unidade produtiva que dispõe de poder de decisão autónoma e apresenta contabilidade organizada. O conjunto destas unidades constitui um setor institucional. Segundo o SEC, os setores institucionais são as sociedades não financeiras e financeiras, as administrações públicas, as famílias, as instituições sem fins lucrativos ao serviço das famílias e o resto do mundo. O ramo de atividade é o conjunto de todas as unidades de produção de um produto que exercem uma atividade económica semelhante. Existem três óticas, a do produto, a do rendimento e a da despesa. Pela ótica do produto, ficamos a conhecer os bens e serviços produzidos num país durante um dado período. Pela do rendimento, ficamos a conhecer a maneira como os rendimentos que são gerados na atividade produtiva foram distribuídos pelos diferentes agentes que operam no país. Já pela ótica da despesa, ficamos a saber como são aplicados os rendimentos distribuídos. Nos seus cálculos, o Instituto Nacional de Estatística privilegia o uso da ótica da despesa. O problema da múltipla contagem deriva da possibilidade de se contabilizarem mais do que uma vez os consumos intermédios quando calculamos o produto. Este problema pode ser ultrapassado através do método dos valores acrescentados, que não é mais do que somar os valores acrescentados de todas as unidades produtivas, ou então um método dos produtos finais, que é considerar apenas o valor das vendas dos produtos de consumo final. Quando falamos do produto de um país, este é diferente da sua produção total e corresponde à riqueza que é gerada pelas suas unidades institucionais durante um dado período de tempo, que é geralmente de um ano ou trimestre. O produto é bruto, se inclui o consumo de capital fixo, e líquido, se não inclui. O produto é interno, se é realizado em território nacional, e é nacional se é obtido por residentes portugueses, seja em Portugal ou no estrangeiro. Chamamos rendimento disponível à parte do rendimento distribuído que fica de facto disponível para ser usado. Embora a contabilidade nacional seja uma ferramenta importante, tem as suas limitações, das quais se destacam. Resta-nos só falar dos principais quadros utilizados pelo Sistema Nacional de Contas, que são o Quadro de Contas Económicas Integradas e o Quadro de Recursos e Empregos.